Eu sou Marcelo Ambroja, aqui a bordo do caiaque no litoral norte do estado de São Paulo. Estou aqui dentro da Baía da Pissinguaba. É um núcleo bem legal, bem preservado aqui na nossa região. Então eu estou fazendo lançamentos de bumerangue de três asas. Estou fazendo a fotografia dessa região que é muito bonita. E estou andando a bordo do meu caiaque, atrás do bumerangue. Vou lançá-lo. Atenção. Uhul! Olha como voa! Vai para as ilhas! Volta! Perfeito o lançamento. Muito bonito. Sou Marcelo Ambroja, aqui diretamente de Ubatuba.